Música Muito bom dia, hoje estamos aqui no News TV e acabou há pouco a inauguração da Ponte de Salazar. O Presidente Américo Tomás foi um dos primeiros a passar o Tejo na Nova Ponte. A cerimónia foi esta manhã, em ambiente de festa dos dois lados do rio. Esta é a maior obra pública, feita até hoje em Portugal. A Ponte abre o público ainda esta tarde, por agora é tudo nestes direitos. Vamos à próxima obra.